A Luta do Povo Os atingidos pela barragem pode esperar da CPI que a CPI insista com a UERJ, mas principalmente que a UERJ já se colocou a dispor, já oficiamos a UERJ, mas para que insista com o secretário do ambiente, deputado André Correia, para que ele instrua a UERJ a desenvolver esse trabalho, mesmo que isso tenha algum nível de custo, porque será um custo mínimo em função do grave problema que nós temos. Então, a gente está tentando aqui mediar um conflito para ter a melhor solução, e qual é a melhor solução? Aquela que atenda ao desejo da população de ter mais água, porque hoje está faltando, e que ao mesmo tempo respeite as condições socioeconômicas e ambientais. Bom, o movimento dos atingidos por barragem esteve aqui hoje na CPI da crise hídrica, na UERJ, para defender os direitos dos atingidos por barragem do Vale do Rio Gapiaçu, que há cinco anos o Estado vem com a proposta de se fazer uma barragem, e até o momento ainda não foi se falado em política de direito para os agricultores do Vale do Rio Gapiaçu. Eles falam que são 281 famílias, e dados dos agricultores que fizeram reuniões nas comunidades, somaram mais de 800 famílias. E tem várias irregularidades nesse projeto, e a gente pede de água franco, de água aberta, com o Estado para a construção dessa barragem. Porque tem muitas coisas que estão escuras, não estão claras, e os agricultores estão sofrendo nesse processo de licenciamento dessa barragem, que foi cancelado por luta dos agricultores. E a gente espera que continue cancelado, e que eles possam trabalhar de forma honesta e de forma clara com o povo. Porque dessa maneira não tem como se fazer obra nenhuma no país. É isso aí que a gente pede, e ajuda de toda a população, para continuar nos ajudando e fortalecendo a agricultura no Estado do Rio de Janeiro. A luta do povo mostra o seu valor, combate transnacional, defender trabalhador, combate transnacional, defender trabalhador.